O Baianinho tá por essa, né? Pra ganhar os dois mil reais, esse desafio. O Baianinho tá por essa aí. Mas não tem assim, marcado assim, não. Dois a um, Baianinho, que malato. Olha, cara, ele pegou uma sequência muito boa, só que o jogo de Baianinho tá um pouco aberto. Vai ter que fechar o jogo, porque os bruxos, assim... Cara, ele pegou uma sequência. Se ele vai descolando esse... Olha, ele não foi. Se ele vai seguindo descolando mais, poderia fechar aí o jogo. O cara da Alambrito, no Baianinho de Mauá. Olha isso, cara. Jogou muito, hein? É, muito. Porque a bola é a bola do Brasil. Você acha que o cara é fraco? Olha que bola. Você acha que o cara é fraco? Olha que bola merecia. Tem jogada bonita, hein? Você acha que o cara é fraco, que não meteu uma bola contra o Baianinho? Se eu não me descer, tranquilo. Agora vamos ver o que o Baianinho vai aprontar aqui, hein, galera. Salve, salve, galera. Então, o Baianinho de Mauá tá numa enrascada grande, cara. Ele tem que meter suas sete bolas e meter o castigo. Então, são oito bolas consecutivas, contando que tem uma colada. Então, galera, vai logo se inscrevendo aí no canal. Ativa o sininho, as notificações, pra que você receba todo o conteúdo aí, diretamente, de sua casa, de seu trabalho. Tem aulas de sinuca, dicas de sinuca, nas playlists aí. Beleza? Deixa também seu like, né? Vamos tá tentando bater nesse vídeo aí. Mais uma meta aí de 10 mil likes, beleza? Eu conto com você aí. Deixa logo o like e assiste o vídeo aí. A jogada do Lerco foi espetacular. Será que o bruxo vai fechar esse programa? Descolar daquele deus do Lerco, pena que ele não preparou, hein? Baianinho, vai pra dentro da bola de palada, pra você fechar. Olha aí, cara. O jeito que tá aqui, ele já vai ter que se apegar no leão. Já com a bola tá descolada, hein? E como a boca é de copinho, pode ser que aceita, né? Não precisa se escapar na descaída. Olha, cara. Fechou o jogo. Fechou o jogo, né? Eu acho que o Baianinho de maior fechou o jogo. Olha só, cara. É, um cavalo assim, olha. Minusima, tá? Cara, eu acho que ele agora vai... Olha só. É, galera. Joga só pelo seis, travando. Olha, esse velho que eu me lembro. Tava ganho, velho. Ele não fez. Parecia que tava ganho. O homem é o melhor do Brasil. Olha só que jogo, cara. Olha que jogo. É, um cavalo. Olha que jogo, cara. É, um cavalo. É, que é isso. Olha que jogo, cara. Deixa aí seu like. Quase que você dá uma jogada. Foi essa na última, hein? Rapaz, essa daí eu tive que trancar porque a galera aqui tá vibrando e... E dá uma força danada essa galera, hein? Para de lá! Para de lá! Tchau, tchau.